Bem-vindo a mais um vídeo, espero que estejas bem aí desse lado. E hoje tenho aqui comigo a TerraMaster T4300, que é uma unidade que nós podemos colocar discos rígidos, expandir o nosso armazenamento, quer seja de um portátil, um computador desktop, etc. Ligação é através do USB tipo C para tipo C, que é o que eu estou a utilizar agora, mas podemos ligar tipo C para tipo A, com o cabo que vem incluído. Neste caso aqui tenho 4 discos Toshiba N300, 4 terabytes cada um, com um total de 16 teras. E no último vídeo, se não o viste, nós ligamos isto à Mi TV Stick 4K. Eu vou deixar o link a alguns por aqui, transformando aquela menina num stick que tem 8 gigas, num stick que passou a ter 16 teras, que é um exagero. Uma coisa que não é exagero é quando precisaste de tinteiros a preços espetaculares, com uma qualidade muito boa. Então não te esquece de visitar o site da Forprint, onde vais encontrar consumíveis a preços espetaculares, com uma qualidade muito boa. E claro, como sempre, o suporta Forprint.pt, que entra em 24h e 48h, e é o patrocinador deste vídeo. A nível de unboxing, eu vou deixar no final do vídeo, até porque não traz assim nada de especial dentro da caixa, para além da unidade. E este vídeo está a ser gravado com o Comica Boom XD Pro, para referência quando eu fizer a análise principal. Agora, testes que eu quero partilhar contigo. Para já, uma coisa que eu fiquei muito satisfeita, é que a Terra Master, nesta unidade, já não está a utilizar parafusos, ou seja, está a utilizar um sistema que já se utiliza em várias marcas, e é uma das coisas que eu refiro sempre, quando faço análise, a unidades NAS, e outras unidades DAS, que são estas, Direct Attached Storage, e curti muito, porquê? Porque numa questão de poucos minutos, tenho 4 discos aqui colocados, sem ter que andar a mexer em parafusos. Portanto, acho que foi a coisa que me surpreendeu mais, desta unidade, que eu já testei uma série delas da Terra Master, foi exatamente, neste momento, que já não precisa de parafusos. Para além de ter colocado os 4 discos da Toshiba N300, 4 terabytes, fiz um primeiro teste de velocidade a um disco individual, formatei aqui numa Mac, e eu consegui ali velocidades de 200 megabytes por segundo. Referir que a ligação que nós temos aqui é uma ligação USB tipo C, de 3.1 geração 1. Portanto, teoricamente, vamos conseguir velocidades superiores a estas. Depois, fiz aqui também uma brincadeira com a RAID 0, e no RAID 0 consegui aqui, sensivelmente, 400 megabytes por segundo. Atenção que o RAID 0 é uma coisa que eu não aconselho a ninguém. É preferível utilizar um SSD para conseguir velocidades superiores do que estar a utilizar a RAID 0, porque se houver um erro qualquer num dos 4 discos, então vai o nosso trabalho todo à vida. Mas pronto, tu já sabes disso. Experimentei com o RAID 1, e a RAID 1 ele conseguiu velocidades mais ou menos. Ou seja, eu fiquei aqui com 110 de escrita e 248 na leitura. Portanto, eu optaria, neste caso em particular, por trabalhar com discos individuais. Só para testar aqui também as velocidades, coloquei um WDSSD, e a nível de velocidades consegui 400 megabytes por segundo. Aquele disco consegue escrever um bocadinho mais. Portanto, estamos aqui a ver os limites desta ligação, que teoricamente devia ser um bocadinho superior, mas não estou a conseguir mais velocidade de 400, 400 e pouco megabytes por segundo. E agora, para fechar, a nível da unidade em si, qualidade de construção, irrepreensível. A Terra Master, ao longo dos anos, tem vindo a fabricar estas unidades. Plástico à frente, plástico atrás, com umas ventoinhas silenciosas, e o resto é um corpo de metal. Portanto, são unidades muito bem construídas. O software deles, às vezes, fica um bocadinho atrás de outras marcas, mas eles já acho que compensam, através do preço. O feedback que eu te posso dar e se ainda já procuro de uma unidade DAS, Direct Attached Storage, que é isto que está aqui, ao contrário da NAS, que nós vimos também esta semana, que é Network Attached Storage, ou seja, ligação direta ao computador, e network é ligação à rede. Então, a Terra Master tem algumas soluções, tanto em DAS, como em NAS, e a nível de preço, um bocadinho mais equilibrado, para aqueles que não precisam também, de coisas muito complexas, a nível de software, etc, etc. E não quero perder mais do teu tempo, até porque esta semana tem sido só armazenamento, tu já deves estar farto de ouvir falar em discos, e a NAS, e a NDAs, e coisas assim. Um grande tamz-up para ti aí, desse lado. Se o vídeo foi, então dá uma forma, não te esqueças de deixar aquele tamz-up, alguns por ali, que é muito agradecido, aqui deste lado. Meu nome é Roberto Jorge, e como sempre, a gente vê-se na próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau.